Se eu tu gravo um vídeo no zoológico com os pinguins, gravo. Cara, faz mal tempo que eu não vou no zoológico, velho. O que vocês tem zoológico aqui? É, cara, eu acho... Mano, eu curto, eu piro, velho. Pra eu saber, vocês já comeram esse bagulho aqui, mano. Pinguinos, cupcakes, esses bolinhos recheados. Ó lá, sim, pinguim. Biri, 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 biri. Biri, 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 biri. É isso aí, clã. Live que segue. Bora espalhar o biri, biri no League of Legends.